E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril, vamos conferir as lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, vamos conferir as lives de hoje. E vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Confira! Às 16 horas você vai curtir uma super live com conexão sana com Romulo Ferreira. E muito mais para você curtir no YouTube às 16 horas e vamos para a próxima live de hoje. Confira a próxima. Às 19 horas você vai curtir a live do DJ G-Sample, a live diária. Às 19 horas também no YouTube e vamos conferir a próxima live de hoje, terça-feira. Confira a próxima. Ainda, você vai curtir a live com MC Marcinho que dará início às 20 horas no app da Amazon Music. E também no Twitch Amazon Music com MC Marcinho para você curtir às 20 horas. E também você vai curtir uma super live às 20 horas com Beluco. A live da terça do modão com Beluco, você vai curtir a live do Beluco no bloco da admiração. Beluco Canta, Cristiano Araújo e também Reginaldo Rossi. E também vando para você curtir às 20 horas a live do Beluco, você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Vamos conferir agora nas outras plataformas. Confira. E às 10h45 da manhã, todo mundo aí ligado na tela da TV Globo para você curtir. No Encontro com Fátima Bernardes, você vai curtir Israel e Rodolfo. No Encontro com Fátima Bernardes, às 10h45. Todo mundo ligado na tela da TV. Essas são as lives de hoje que eu atualizei. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Já deixa aí nos comentários qual o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá na página do Facebook Juninho Divulgações Oficial. E também no Instagram. Segue lá. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. E aí, você vai assistir.